Música E agora é só 15, hein? Bora, bora! Olha os bancos! Essa câmera quanto que ela é, hein? Oi? Essa câmera aí, é uma câmera? Essa câmera está 450, ela. Oi! Vai ficar alto, cão! Música 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 Pessoal, os itens foram esses aqui. Música Esse monitor aqui, analógico, EcoVision, ele é um monitor pintado, né? Ele foi pintado, mas eu resolvi trazer ele. Esse teclado aqui da Compact, com esses dois mouses. Esse CPU aqui, parece ser tipo um CPU utilizado em hospital. Música Essa multimídia aqui, essa caixinha da Terrac, parece ser uma caixinha bem legal, né? Para que o pessoal usava ela para pôr o monitor em cima, né? Esse porta disquete aqui, unboxing, caixinha. O CD do Show do Milhão. Um CD-ROM branco. Essa placa é uma em Q1900B ITX, né? Uma plaquinha pequena. Vamos ver se está funcionando. E essa placa aqui, parece ser uma placa de servidor. E ele está com esse AMD G-Od aqui, ó. Processador. Diferente. Então pessoal, foram esses itens. Agora eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. O que tem dentro desse CPU? Qual o hardware dele? Bom pessoal, a configuração dele aqui, é bem simples mesmo. E salva mesmo o gabinete. Bom, aqui é ligado no IDE. Que é ligado nessa placa, que é ISA. Agora só, ele tem um slot ISA, placa-mãe. Um PCI. Dois PCI, aliás. Um ASSIS 530. E o processador aqui, provavelmente, é um K6. Está com colado aqui. Com cola quente. O processador é um K6500 AFX de 98. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Dá um like aí se gostou. E acompanhe o conteúdo da Retro Hardware do canal, beleza? Então, falou. Um abraço a todos. Valeu! Tchau! 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 Tchau!